Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Trago para vocês hoje pessoal, um organizador multiuso. Ele está medindo aqui R$ 1,62 por R$ 29,5 por R$ 49,5. Assistem o processo, se gostar, deixe seu like e comentário aí embaixo pessoal. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, você não perdeu o próximo projeto que está vindo aí. E aí pessoal, ó... Aqui pessoal, o próximo projeto aí ó... As cadeirinhas infantil aí ó... Aí quem não é inscrito, escreve para não perder o vídeo das cadeirinhas aí. Aqui pessoal, estou cortando as peças aqui. Eu estou esquadrejando as tudo do mesmo lado pessoal, ó... Eu cortei aqui o esquadro que eu marquei ó... Esquadrejei aqui. Aí eu marquei por cá aqui ó... O outro lado. A peça aqui vai estar aqui no esquadro. Sempre a mesma, para não dar nenhuma diferença. Olha que essa aqui eu cortei já também ó... Vai tentar amartessar ozinho aqui. Que se der alguma diferencinha, não vai perceber que vai ficar tudo do mesmo lado, no mesmo sentido. Vai ser um reforço aí... As patineiras... Eu estou medindo exatamente o tamanho dela. Aqui pessoal, vou montar na prateleira aí... Estou usando dois serrafinhos desse aqui pessoal... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí E aí E aí E aí Vamos lá. O que é isso? 3 4 5 6 6 10 10 11 12 13 13 14 15 15 tá fazendo a divisão aí o fundo ali ó ficou nesse sentido o pé vai encaixar aqui por fora aqui ó e o tampo aqui a última piscinha vai vir por cima assim aí eu vou tá montando aí então eu volto aí e pessoal vamos fazer a marcação aqui se posicionar o esquadro do carro para cá do lado de cá tem que ser também se for para cima de cá para cima também para não ter diferença E aí pessoal vou tá usando um bambu desse desses finos aqui ó aqui pessoal vai receber a última aqui ó aí tá solto aqui ainda e aí aqui na frente E aí pessoal se quer a base vai ser os pés aí ó estamos 45 graus o fundo dentro ficou assim ó vai encaixar aqui agora assim ó E aí E aí E aí E aí E aí Agora tá cortando aí também, pessoal, eu dei uma lixadinha nele aí, eu passei duas demãos de seladora misturado com o tijindor mogno aí, pessoal, aí pessoal, os detalhes aí, ó, os pezinhos aí. E aí, pessoal, a esquema do pé, como é que foi aí, depois a madeira aí, o pé ficou um taruguinho aí, tem um taruguinho também aqui bem por dentro aqui pro pé não ficar no pinso aí, ficar na madeira mais resistente aí, aí pessoal, o tampo. Aqui, pessoal, tá nessa cor mogno aqui, avermelhado, mas foi ao gosto aí, a vizinha minha aqui, mas foi na madeirinha clara e fica bonito também.